Estamos de volta e agora a gente vai falar da promoção Sazon, promoção caia na folia com Sazon. Este mês, Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido e ainda premiar você um incrível jogo de jantar com 20 peças. Para concorrer é fácil, você vai enviar uma foto super criativa com o seu prato feito com Sazon. Gente, são 11 sabores, dá para fazer um monte de prato bem divertido, misturando os sabores Sazon para você poder fazer um prato bem criativo. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar com 20 peças. E tem mais, toda semana a gente ainda vai premiar você com uma cesta com itens da Genomoto para a melhor foto da semana. Você manda a foto todas as semanas, todos os dias, não tem problema nenhum não. Fim da semana tem uma super sexta com kits da Genomoto e no fim do mês um belíssimo jogo de jantar. Sazon pode variar, pode repetir. São 11 horas e 27 minutos, o pessoal que está em casa achando que a gente esqueceu dos foragidos do dia 1º de janeiro de 2017. Nananina não. A polícia segue as recapturas, segue tentando colocar de volta para a cadeia todos os foragidos do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde aquele massacre aconteceu no dia 1º de janeiro. O Romário Silva dos Santos é um desses foragidos e ele foi recapturado. Ele fugiu do Instituto Penal Antônio Trindade, do IPAT, e a gente está vendo aí que ele acabou conversando com os policiais e disse como foi que tudo aconteceu. Ele cumpria pena por roubo, por roubo e tráfico de drogas. Romário recebeu voz de prisão no apartamento da mãe dele, no Santo Eteuvina. E a polícia chegou até ele depois de receber denúncias anônimas, dizendo onde ele estava. Ele estava dormindo na hora que a polícia chegou no imóvel. Não houve resistência, ele se entregou, não criou qualquer tipo de problema com os policiais do 8º Distrito Integrado de Polícia e eles foram levados ao 8º DIP para fazer os procedimentos. Volta para mim, não vai colocar não? Olha, então você está vendo aí, ele acabou conversando, explicando como é que foi que se cavou o túnel lá no IPAT, como é que se deu a fuga de todos os presos e como foi todo esse plano arquitetado. São 11 horas e 28 minutos, você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá para Parintins? Vamos para Parintins, onde um jovem de 17 anos foi morto a facadas. Agora, a polícia investigou o pessoal, os supostos, quase não sai, né? Os supostos suspeitos do homicídio, que são dois primos. E um disse que tinha sido ele, depois a polícia chegou à conclusão que não era. Uma confusão, que quem vai dizer para a gente direitinho, vai esclarecer essa confusão, esse embrolho todo aí, é o Tadeu de Souza lá de Parintins. Você que tem do outro lado acompanhando, vamos ouvir essa notícia? Vamos saber o que o Tadeu vai trazer para a gente sobre o óbito, sobre a morte, sobre o homicídio desse jovem de 17 anos. Na tela para você. Amigos do programa da comunidade, um homicídio que aconteceu aqui em Parintins, na madrugada de ontem, no amanhecer do dia de ontem. Duas pessoas são acusadas de ter morto um estudante. Este caso teve uma reviravolta na noite de ontem. Na tela do agora. Depois de muito negar que tenha participado da morte do estudante Ezequiel Silva Mello, 17 anos, crime ocorrido na madrugada de ontem, na saída de um clube na zona sul da cidade de Parintins, Patrick Igor da Costa, 21 anos, confessou na noite de ontem para os investigadores da polícia civil que foi ele quem matou o estudante. Segundo o investigador José Maria Castro, o acusado matou o estudante sem um motivo. Por isso, a família da vítima acredita que o mesmo foi morto por engano. E teve um mototáxi que viu, né, e quando ele deu a estocada no meu sobrinho, aí diz que ele disse, quando o meu sobrinho caiu, que matei o cara errado, não era esse. E foi isso que aconteceu, gente, a gente quer justiça. Pois é, então o Patrick é o verdadeiro assassino, é o cara que matou, ele assumiu. E só não disse por que matou o rapaz, friamente, com duas facadas no peito. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Agora o Tadeu traz esse destaque para a gente, porque ontem a gente conversando aí com o Tadeu, o Tadeu mantendo contato com a redação, disse que parece que uma outra pessoa, ou outro primo, esse aí é que tinha assumido a autoria do óbito do jovem de 17 anos, né. E depois se descobriu que não foi ele, foi o outro. Então quando a gente fala em confissão, é aquela história. Por que que a gente, por que que eu questiono tanto quando o povo, a população vai lá e bate a grita sem saber exatamente o que está acontecendo? Porque às vezes a gente comete injustiça. E às vezes os próprios suspeitos do homicídio acabam assumindo uma culpa que não é deles. Então a gente está trazendo esse caso aí para você ter uma ideia do que foi que aconteceu. Um disse que tinha sido ele, que tinha matado o Patrick, aí depois não foi ele, já foi o outro. Então foi uma confusão danada e é por isso que o delegado, quando vai fazer o inquérito policial, quando houve o inquérito policial, ele pega as informações, mas tem que pegar uma série de outros dados. O momento, o local, quem estava na hora, se realmente bate as informações para poder chegar à autoria. 11 horas e 30 minutos, a gente trouxe informações para você que está aí do outro lado, lá de Parintins. A gente segue e traz agora a informação de uma quadrilha que foi detida ontem por suspeita de envolvimento em roubos e furtos no município de Manacapuru. Eles foram capturados por policiais militares da Força Tática em ação conjunta com a equipe do 9º Batalhão de Policiamento Militar. O carro utilizado nos crimes foi apreendido. E além disso, também foram apreendidas duas armas com 11 munições, celulares, cordões, relógios e dinheiro. Tudo isso supostamente proveniente de roubos, é o balanço de roubos dessa quadrilha. Foram seis homens e todos foram apresentados na delegacia de Manacapuru. O pessoal sai tocando terror, aborda um monte de gente, rouba celular, rouba o dinheiro, rouba carro e acha que a polícia não está de olho. Hoje em dia, ninguém mais passa impune de crimes que são cometidos. Seis envolvidos. Olha o tamanho, olha a galera toda envolvida. Olha a quadrilha toda envolvida aí e todos eles foram presos. Alguns pertences foram apreendidos. Agora é importante nesse momento, deixa eu dizer pra você aqui uma coisa rapidinho aqui. Você que foi vítima dessa quadrilha tem que fazer um boletim de ocorrência. Nada daquela história de, ah, já foram presos mesmo, pra que eu tenho que fazer boletim de ocorrência? Tem que fazer. Porque todos eles vão responder pelos roubos que eles cometeram. Então se eles cometeram um roubo só, ele vai ser apenado por um roubo. Se eles cometeram dois roubos, serão apenados por dois roubos. Se receberão a pena, receberão a pena de sentença por dois roubos. E se foram três, serão três roubos. E isso vai aumentando a pena deles no final da história. Em vez de eles ficarem presos cinco anos, vão ficar seis. Em vez de ficarem presos sete anos, vão ficar quatorze anos presos. Então é muito importante que as pessoas que foram vítimas de bandidos, de gente que roubou, que assaltou, que fez qualquer coisa, tem que fazer um boletim de ocorrência. Tem que fazer. Porque quando a polícia pega o suspeito, vai lá e puxa o histórico. Olha aqui, isso aqui foi ele que cometeu. Esse aqui roubou também aqui, olha. Fulana lá não sei aonde, fulana cicrana no bairro tal. Tem todo o histórico, toda uma estatística para eles serem punidos por cada crime cometido. E não só pelo crime que ocasionou a prisão deles. Onze horas e trinta e quatro minutos, fica ligado você que é vítima de roubo para fazer o bolete de ocorrência. Nada de deixar para lá, não. Não tem que deixar para lá. Tem que ir à delegacia e comunicar o assalto. Tem que ir para a delegacia e comunicar o assalto. Esse aqui foi uma quadrilha que a gente trouxe para você. Foi preso em Manacapuru, mas teve assalto ontem aqui na cidade, lá no Manoa. Onze horas e trinta e quatro minutos. Você que está aqui do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós vamos trazer ainda nesta edição do programa o assalto à Caixa Econômica Federal do Manoa. Foram quatro, não foi isso, Ivan? Quatro entraram. Quatro entraram na agência. Agrediram violentamente o segurança da agência. Bandidos truculentos, revoltados. Roubaram dois carros. Foram dois carros que eles roubaram no meio da rua. Entraram loucamente na Caixa Econômica Federal. Chegaram a dar um tiro no pé de uma cliente. Tocaram o terror. Ou a Polícia Federal é que vai investigar o caso, já que se trata de uma agência federal. E eu não tenho dúvida de que vai ser questão de tempo. Obviamente, às vezes, a Polícia Federal pede apoio, pede suporte também da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Deve pedir também. Não sei como é que funciona essa conversa aí entre os representantes, entre os titulares. Mas você está vendo aqui, olha o pobre do vigilante, gente. Agredido a coronhadas. E aqui é o carro, viu? Foram dois carros que eles saíram roubando no meio da rua. Tiraram as donas de casa de dentro dos carros e usaram os dois carros para poder cometer o assalto. É destaque de polícia que a gente traz para você ainda nesta edição do programa da Comunidade. Mas agora, eu acho que é uma laranja isso, né, diretor? Então, eu estou tentando descobrir o que é esse troço aí no meio. 11 horas e 34 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, é aquela hora que a gente dá uma maciada, dá uma amenizada na história aqui, para poder trazer dica para você que está aí. Presta atenção, porque a dica é comigo mesmo. Vem cá comigo, vem. Porque você sabe que ficar o dia todo em pé no fim do dia está cheio de dor na perna, né? Ficar com a perna inchada, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e o cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho com eventos e passo a maior parte do tempo em pé. E quando chegava o final do dia, minhas pernas estavam doendo muito, por conta das varizes, aquela sensação de cansaço, peso, desconforto. Foi aí que eu comecei o tratamento com o varicel. Eu tomo um comprimido ao dia, passo o creme nas pernas, e agora no final do dia, minhas pernas estão ótimas. Varicel resolve mesmo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associem o novo varicel comprimidos ao varicel creme, que é esse aqui que você está vendo, olha só. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 10 horas e 37 minutos, é nessa hora que eu peço para o Ivan Nascimento botar o pessoal do Facebook aqui, eu quero dar uma olhada, eu quero dar um oi para o pessoal do Facebook. A gente começou o programa da comunidade, não tem nenhum oi, né? Ah, é do WhatsApp, diretor. Eu ouvi Facebook, meu Deus do céu. É o pessoal do WhatsApp que está mandando foto, porque a gente está todo mundo ligado aqui mesmo. O WhatsApp também é uma rede social, um oi para todo mundo que está ligado conosco pelo WhatsApp, e um oi para todo mundo que está ao vivo conosco também pelo Facebook. Olha aí o WhatsApp, gente, é muita gostosura para uma pessoa só, meninada toda indo para a escola, vidinha minha, vidinha linda essa vidinha, viu? Meninada aí se divertindo, acabou a folga, acabaram seus passeios, está todo mundo já na aula, a outra dando o ar da graça aí, olha que gostoso. Esses assim pequenininhos podem me chamar de tia, não tem problema não, tá? Esses pequenininhos podem, os grandes não podem não. Ai, a meninada se divertindo, fazendo pose para a câmera do pai, para o celular da mãe, pessoal aí, olha, todo mundo telespectador do programa da comunidade. Uum, uum, é um cachorrinho, não é aquilo ali? É um cachorrinho. Pessoal do aniversário comemorando de Frozen, olha ali, Ivan. Eita, minha Nossa Senhora, seja bem-vindo você também ao programa da comunidade. Pessoal fazendo selfie, fazendo caras e bocas, todo mundo acompanhando o programa. Muito obrigada pela audiência, viu, minha gente? O WhatsApp está aqui para você também aparecer, né? Quem gosta de aparecer, a gente dá essa oportunidade para o pessoal aparecer. E quem gosta de aparecer bonito? Hã? Quem é que gosta de aparecer bonito? Para aparecer bonito, só lá na Reverso 92. Está aqui, ó, com a roupa show de bola, roupa masculina, roupa feminina. A gente não pediu VT, né, diretor? Tem como pedir o VT agora ou não pede? Nós temos aqui a Reverso 92. Oi, desculpa, não entendi. Pode chamar? Tem a Reverso 92, você que tem do outro lado quer saber onde é a Reverso. Como é a Reverso? Dá uma olhada aí. Como a Reverso 92, você não volta às aulas, você estreia. Preparamos um look colegial com preço incrível. Blusas a partir de R$ 15,00. Calça jeans a partir de R$ 49,00. Além de diversos modelos de mochilas. E as novidades não param por aí. Shorts, saias, blusas, pepum. A partir de R$ 39,00. Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O iShop São José e Shop Grande Circular. Agora é bom lembrar que apesar das aulas já terem começado, você estuda o ano inteiro, né? Então tem o ano todo para andar bonito. Reverso 92 é o nosso agora premiado de hoje. 3307-3950 é o telefone que você vai ligar. Quando eu disser alô, você vai dizer alô? Não! Você vai dizer oi, quem fala, eu tô aqui? Não! Você vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. O quê? Repita! Eita, Gesiel, tá ligado, né? Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Eu vou ali pro intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente tem mais programa da comunidade. É isso, diretor, posso chamar? Eu ouvi aqui um buchicho aqui no meu ouvido. Não tem break agora. Ele acabou de dizer, não vou pro intervalo agora. Não quero ir, não vou, não quero ir, vou ficar aqui. 11 horas e 40 minutos. Você que tá aí do outro lado sabe que a gente não pode ter um carro quebrado na rua, né? Um carro quebrado, uma moto com problema, um ônibus. Porque toda vez que tem acidente é um problema. A cidade fica um caos no trânsito e não é de hoje nem de ontem que Manaus sofre com a falta de mobilidade urbana. A Câmara de Vereadores aprovou um plano ainda em 2015 que prevê investimentos de 9 bilhões de reais em pelo menos 20 anos. Só que até agora o projeto não saiu do papel. Vamos acompanhar na reportagem aqui na tela. Longos congestionamentos. Essa imagem já é normal no dia a dia dos motoristas da capital. Não só pela mobilidade, é a própria estrutura, né? O asfalto você vê em todos os bairros aí cheios de buracos. É uma dificuldade imensa. O problema é sério. Manaus tem mais de 800 mil veículos, entre carros e motos, circulando nas ruas todos os dias, segundo o Departamento Estadual de Trânsito. Complicado. A tendência era melhorar e tá cada dia piorando, né? O problema é a mobilidade urbana da capital. Para os especialistas, as ruas foram mal planejadas. De 600 quilômetros de calçada que nós temos, apenas 20% estão adequadas para o livre acesso, certo? Ou seja, esses 20% estão em alguns bairros, no caso, centro da cidade, Vieira Alves, Adrianópolis, ou seja, poucas áreas. Zona Norte e Zona Leste, nós sabemos que é muito precária a acessibilidade. O plano de mobilidade urbana tem como objetivo melhorar o acesso e a mobilidade das pessoas nos municípios e integrar os diferentes modos de transporte. Nisso estão inclusos motoristas, pedestres, ciclistas. Manaus já possui um plano, só não colocou em prática. O plano de mobilidade urbana foi aprovado ainda em 2015. Nele contém as diretrizes para o transporte motorizado, não motorizado, o transporte coletivo e a implantação do BRT, o sistema de ônibus rápido. Mas até hoje, o projeto segue sem data de implementação. O que falta é a questão de um planejamento, como eu falei, a médio e longo prazo, de investimentos. Para você implantar um sistema como o BRT, você precisa ter todo o investimento financeiro necessário para que haja essa implantação. O Plan Mob Manaus, como é chamado, tem a meta de reduzir em 15% o custo estimado do setor para os próximos 20 anos. Além de investimentos prioritários na mobilidade coletiva e benefícios sociais que estão acima de R$ 9 bilhões no período. No mês passado, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, viajou para a Colômbia para conhecer o sistema BRT. O transporte rápido é uma das alternativas para melhorar a mobilidade de Manaus. A comissão de transporte vai acompanhar cada passo da implantação do BRT na cidade de Manaus. Aquilo que o executivo está se propondo a fazer pela implantação desse modal, que é de grande importância para a cidade de Manaus. E o transporte foi motivo de protesto e discussão hoje na Câmara de Vereadores. Mais de 100 taxistas protestaram contra a implantação do Uber e do Yetgo aqui na cidade. A novidade promete baratear em até 40% os serviços de transporte se comparados ao táxi. Estamos aqui na briga para tentar resolver o sindicato, a categoria, toda é contra a questão da vinda do Uber e do Yetgo. Porque isso é um transporte clandestino, está lá na lei. Porque nós entendemos que a Câmara Municipal tem que primeiro resolver os assuntos pendentes da nossa categoria para trás. A prefeitura de Manaus hoje está com licitação de micro-ônibus em aberto, de mototáxi e de taxista. Pelo exemplo de outros estados e até em outros países, que onde esse aplicativo chega, ele praticamente destrói a classe dos taxistas. Ele pratica essa política de que é uma tecnologia nova, de que é uma plataforma que vai ajudar até a mobilidade urbana do município. Mas tudo é uma fantasia. Na casa, a implantação divide opiniões dos vereadores. A gente está vendo aí a discussão dos vereadores de colocar o Uber, mas não tem uma solução. Hoje em Manaus, eu estava morrendo no taxista e tem uma associação, tem um sindicato e o Uber. Para garantir segurança, vai dar para o povo, para a população. A população hoje em dia quer segurança e nós estamos discutindo aqui uma lei, que é uma lei que não foi aprovada ainda. Acredito que quando os taxistas entenderem que poderão ser Uber e deixarem de ser explorados pelo sistema, poderão ganhar mais dinheiro e dessa forma a tecnologia que cresce no mundo inteiro, que chegue também à cidade de Manaus e todos possam usufruir. O aplicativo YetGo já está funcionando em Manaus. Para você desfrutar desse serviço, basta você baixar o aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. Ele já está disponível nessas duas plataformas. Se cadastrou, fez um cadastro simples para clientes. O motorista já é um pouco mais complexo, tem mais documentos que eles precisam enviar. O Uber ainda está sendo desenvolvido. O vereador Chico Preto sugeriu uma audiência pública para discutir o assunto e quase foi agredido pelos taxistas. A prefeitura precisa participar desse debate, taxistas precisam participar desse debate. As pessoas que são interessadas na regulamentação de plataformas como Uber e YetGo precisam participar desse debate. E os consumidores, que são os usuários de todos esses serviços, de táxi, de YetGo, de Uber. A gente precisa discutir. Aqui é a casa do debate. O dia da audiência pública para debater o assunto ainda vai ser definido pelos vereadores. É casa do debate, da conversa, do diálogo e não da briga, da agressividade ou da tentativa de agressão. Brigando não se resolve nada, conversando sim. São 11 horas e 46 minutos, a gente vai para o intervalo e volta já já. Não sai daí não. Não sai daí não. Não sai daí não. Não sai daí não. Não sai daí.